Aquele que tem na glória Eu vim buscar a minha igreja Eu vim buscar a minha igreja Chegou o dia de vencer a sateneia Chegou o dia de vencer a sateneia Vim buscar a minha igreja Eu vim buscar a minha igreja Chegou o dia de vencer a sateneia Chegou... Olha aí, ó A vida do Senhor está próxima Tem muita gente que não quer acreditar O céu vai se abrir, a palmeira vai tocar O anjo do Senhor, a desenha do cia A fêmea do lado do céu não vai entrar O fofoqueiro lá no céu não vai entrar O unicador no céu não vai entrar Vai lá na mesa, lá no céu não vai entrar Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai, não vai entrar Não vai, não vai, não vai, não vai Você que tem esse assento, pode se assentar A igreja dá um braço de glória Cadê? Eu quero ver a igreja dando glória, meu irmão Pelo amor de Deus, abre a boca da glória, vai Abre a boca da glória, abre a boca da glória Eu não tô ouvindo glória, cadê a glória? Pera aí Cadê a glória? Cadê a glória? Cadê a glória? Eu vou continuar o tempo depois que a igreja tem uma glória decente Vai, vai, vai Não, 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 cadê? Vai Quando você abrir a tua boca e glorificar os corações, eu continuo esse culto, vai Pra abrir a boca e ter a glória mesmo Quando tu parar de ficar com esse olho de curuja aí, meu irmão Observando, aleluia Eu continuo o culto dando glória, vai, meu irmão Abra a boca da glória, Jesus tá trabalhando Cadê a tua glória? Vai Cadê a tua glória? Cadê a tua glória? Cadê a tua glória, meu irmão? Tá fraco esse glória, tá fraco esse glória Tá fraco esse glória, tá fraco esse glória Cadê a tua glória, cadê a tua glória, cadê a tua glória Ainda a boca é com a bênção da glória, com a bênção da glória Começa a tua glória que Deus vai encher casa Começa isso Isso dá minha celular, eu vou ter glória Dá minha celular, eu vou ter glória Abra a boca da boca, eu vou ter glória Eu não vou cantar corinho da glória É no glória que o mar vai descer É no glória que a polagia vai perder É no glória que esse cabo vai cair Então abra a boca Quem não gosta do diabo Abra a boca da glória Só quem não gosta do diabo Eita quem gosta do diabo Mas tá de boca fechada Mas quem não gosta Eu quero ver quem não gosta do diabo Eu quero ver quem não gosta do diabo Quem não gosta do diabo Aqui no ministério quem não gosta do diabo Quem não gosta do diabo Quem não gosta do diabo Só quem não gosta Só quem quer explodir a cara do cão Abra a boca Fica lá na chuva Eu na fiel Está aqui nesse lugar Pra decretar tua vitória Quer dar um portátil pro varão? Tô vendo Tô vendo Chega lá na frente e diga Meu Deus Chega assim Meu Deus Passe Senhor Vai trabalhando Na vida do vaso Diga e decreta a vitória Em nome de Jesus Amém A varão aqui Você é mal de rosa Muito bem Vão receber a varão com as papas Jesus bem forte Dá uma glória pra Deus aí Dá uma glória pra Deus Dá uma glória pra Deus Vai dando glória Vai dando glória Vai dando glória Salve a glória pra Deus Salve a glória pra Deus Salve a glória pra Deus Amém Amém Vamos te levantar e vamos orar Amém Porque assim já teve bastante corinho Agora é hora também da gente orar Falar com o nosso Senhor Jesus Cristo Amém Amém Pai amado Pai querido Diante da tua presença Senhor queremos te apresentar mais uma vez a tua igreja Queremos te apresentar mais uma vez Senhor a causa do teu povo Espírito Santo Queremos mais uma vez Senhor pedir para que o Senhor venha, Senhor, entrar com providência Que o Senhor venha entrar com libertação, com transformação Que o Senhor venha tocar, Pai Santo, na saúde do teu povo Porque, Senhor, precisamos, Senhor, tacar nossa saúde em pé Para poder te glorificar, Pai Santo Muitas das vezes, Deus, nós não valorizamos a nossa saúde Muitas das vezes, Senhor, não damos valor, Senhor O ar que o Senhor nos dá para respirar o dia a dia Mas, Senhor, tenha misericórdia das nossas almas Nos liberta, nos ensina a ser verdadeiramente fiel a ti, Pai Santo Porque, Deus, tu já é fiel a nossas vidas Nós que temos que ser fiel a ti, Espírito Santo Nós que temos que valorizar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado Muitas das vezes, Pai Santo, só abrimos nossas bocas para murmurar Muitas das vezes, só abrimos nossas bocas para reclamar Muitas das vezes, reclamamos, pedimos E muitas das vezes, nem recebemos e não entendemos Que não é o nosso momento, mas sim é o teu desejo Mas, Senhor, assim mesmo, nem abrimos nossas bocas para te agradecer Só sabemos falar, reclamar, dizer e não fazer a obra como tu quer Mas, Senhor, que nesta tarde, todos que se encontram neste lugar Venha compreender a tua obra, venha compreender o teu chamado Venha compreender o teu desejo na nossa vida Pai amado, Pai querido, eu te entrego essa localidade Diz-lizinho, Senhor, deste lugar Aqueles que te servem, aqueles que não te servem Aqueles que já sabem que tu é o único, Senhor E aqueles que ainda não sabem, meu querido Santo Aqueles, Pai Santo, que ainda se encontram, Senhor, lá fora, Senhor Com o coração entristecido, com o coração endurecido Mas tu pode, nesta tarde, Senhor, amolecer estes corações E só pode, Senhor, colocar coração de carne E fazer, Senhor, sensível a tua voz Pai amado, Pai querido, nos usa como canal de bênção aqui na terra Porque precisamos ser canal de bênção por onde passamos Senhor, nos ensina a olhar, Senhor, para nossos lares Para nossas famílias, para nossos vizinhos, para nossos amigos E ver a diferença nas nossas vidas Pai amado, Pai querido Muitas vezes nós, Senhor, paramos de frente a uma televisão E só escutamos coisas ruins E muitas vezes nem oramos Nem repreendemos o demônio Porque, Senhor, ele está aí fazendo a ruaça E nós, Senhor, estamos desligados na terra Senhor, não estamos ligados contigo Porque, Senhor, aquele que está ligado contigo Está levantando o cromô Aquele que está ligado contigo Está cromando 24 horas Espírito Santo Pai amado, Pai querido Mas ensina, Senhor, nos ensina a ser fiel a Ti Porque precisamos ser fiel a Ti Espírito Santo Para quando Tu vir, Senhor, nos chamar Nós estejamos preparados para subir contigo Porque, Senhor, muitas vezes nós falamos que estamos preparados e não estamos É por isso que Tu não volta É por isso que Tu não vem sobre as nossas vidas E nós, Senhor, continuamos na rebeldia Continuamos na desobediência Continuamos, Espírito Santo, fazendo tudo aquilo que te entristece Mas, nessa tarde, Pai Santo Queremos ser diferentes Diferentes contigo Fazer a Tua obra, Pai Santo Como Tu deseja Como Tu quer Mas nos ensina Trabalha, Senhor, primeiramente Nas nossas mentes Nos nossos corações Porque, Senhor, não adianta nada Nós falarmos do Senhor E, verdadeiramente, nós não entender Verdadeiramente não crer no Deus vivo Que é o Senhor Pai amado, Pai querido Eu já te agradeço por essa oportunidade Em nome de Jesus Aplaudo e dá glória, meu irmão O segredo é da glória O segredo é da glória O segredo é da glória E vai dando glória Que vai descer Tua vitória O segredo é da glória Quero ouvir você da glória Eu 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 quero ouvir você da glória Per ideia do poxa Coxa do poxa Da lava d profundidade Mergulha dessas almas Quem pode mergulhar? Eu tô no meu lugar, eu tô no meu lugar Aproveitar agora, começa meu lugar Aproveitar agora, começa meu lugar Qual que é a sua maioria? Aproveitar nessa hora, eu tô no meu lugar Abre o cantar, o chão, o chão, o maracão, o maracão, o maracão Abre o cantar, a baracalada, a baracalada, a baracalada Pra ser o meu lugar Glória, 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 glória Glória, 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 glória Glória, 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 glória O segredo é da glória, 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 glória Glória, 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 glória Abre o cantar, glória, 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 glória A Igreja da Glória A Igreja da Glória Um minuto de glória Um minuto de glória De glória, de glória, de glória Um minuto de glória, de glória, de glória Dá um minuto de glória Um minuto de glória Um minuto de glória Vem pôr no meu bote na glória Sente nesse recinto Vai sair daqui sem a sua bênção Porque a palavra do Senhor fala Aquele que vem ao Senhor Jamais ele lança fora Jamais o Senhor vai te lançar fora Não importa a sua situação Não importa o que a igreja está passando O que importa É que você tem fé no Senhor É que você confia no Senhor E pra não ficar só nas minhas palavras Eu queria deixar pra igreja João 2 As bodas de Caná Quem quiser abrir a sua palavra Por gentileza abra E ao terceiro dia Fizeram-se bodas de Caná Da Galiléia E ali Estava ali a mãe de Jesus E foram também convidados Jesus E seus discípulos para as bodas E faltando vinho A mãe de Jesus disse Não tem vinho E Jesus falou Mulher Que tenho eu contigo Mulher Que tenho eu contigo Não é a chegada A minha hora O primeiro plano que eu falo pra igreja Dentro dessa palavra Seja qualquer situação da sua vida Faça como esse casal Esse casal Ele convidou Jesus Pra sua festa Qualquer situação da sua vida Convida Jesus primeiro Pra ele participar da sua história Diz a palavra de Deus Que é uma bantequébia Que tinha acabado o vinho E a mãe de Jesus Ela foi falar com ele Jesus Não tem vinho O vinho da festa terminou E parece que Jesus fez uma malcriação Pra essa mulher Pra sua mãe Ele falou Mulher que tenho eu contigo Não é a chegada A sua hora Eu quero falar pra você Que tá esperando no Senhor Espera a hora do Senhor A hora da tua festa Da tua alegria A lã do Antequébia Vai chegar Se não chegou ainda Se você não tá entendendo O que não vai ser a Santa Arábia Porque tudo terminou Aleluia Diz aqui que terminou o vinho A lã do Antequébia Mas o Jesus Ele fala melhor o fim das coisas Do que o começo Ela diz a palavra do Senhor Que ele chamou os mestres E mandou encher a estalha Nessa tarde O Senhor fala pra você nesse lugar Enche a sua estalha por completo Enche porque tem festa De Deus pra tua vida Diz a palavra que ele falou Enchei a estalha Ele não falou Enchei 20% 50% 70% É encher até a boca A palavra do Senhor fala Enchei-vos do meu espírito Mas parece que tem gente Que se incomoda Não irmão Quanto mais Melhor Quanto mais você abriu O seu coração Melhor Quanto mais você machar Com o seu irmão Melhor Quanto mais você buscar Você orar Você se entregar Na casa de Deus Melhor Porque é se enchendo Do espírito Que a vitória vem É se enchendo Do espírito Que você vence O satanás É enchendo Do espírito Que você vai ter A melhor festa Pra sua vida Então não pergunta Deus Irmão Por quê? O que que está acontecendo Do Senhor? Passa ano Sobre ano Eu estou nessa Irmão Ele está provando A sua fé Ele está provando Ele está te dando Solo de experiência Aleluia Não questiona Não murmura Não volta Não volta atrás De palma e louva O Senhor Nessa noite Nessa tarde Obrigado Diga glória a Deus Diga glória a Deus Irmão Diga glória a Deus Irmão Vem cá Irmão Deixa eu fazer uma pergunta Pra você É Você quer agora Ou quer depois Pra eu preparar Que o carro Pra te levar Ali pro cemitério De encargo Que é agora Ou depois Porque eu vou te dizer Tu está mais morto Que o cemitério De encargo Nem eu Estou na agitação Que desde de manhã E sem voz O carro já está ali Pra levar Né meu irmão Então quem está vivo Meu irmão Quem não está morto Abra a boca E dá glória Pra Deus Aí vai Tu vem pra adorar Glorificar Então adore Glorifique Aquele que é digno De honra De glória E de louvor Quem quer Dar glória a Deus Aí meu irmão Quem quer Dar glória a Deus Todo mundo Com essa escurinha E tem um anjo Do Senhor Na tua porta Ele quer trabalhar No teu lar E tem o que? Um anjo Do Senhor Na tua porta Ele quer trabalhar No teu lar Vai salvar O teu esforço Libertar O Senhor E a vitória Pra você A igreja E tem um anjo Do Senhor Na tua porta Ele quer trabalhar Ele quer trabalhar No teu lar Ele tem um anjo Do Senhor Na tua porta Ele quer trabalhar No teu lar E vai salvar O teu esposo Libertar Com o teu esposo Ele vai dar vitória Pra você Ele vai dar vitória Pra você Ele vai dar vitória Pra você Ele, ele vai dar a vitória do teu lado Ele vai dar a vitória que a doida vai dar a vitória Se você, ele, ele vai dar a vitória Ai meu Deus, ele vai dar a vitória Meu Deus, quem tem a intenção, quem tem ação Ele vai dar a vitória Ele vai dar a vitória Ele precisa muito, ele já vai sentir o romanto de jantar Ele vai dar a vitória Ele vai dar a vitória Que coisa linda, ele vai mexer Ele vai dar a vitória Ele vai dar a vitória Ai meu Deus, quem tem a intenção, quem tem a intenção Ele vai dar a vitória Ele vai dar a vitória Ai meu Deus, quem tem a intenção, quem tem a intenção Ele vai dar a vitória Ai meu Deus, quem tem a intenção Ai meu Deus, quem tem a intenção Ele vai dar a vitória 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 Ele vai dar vitória pra você Ele vai dar vitória pra você Ele vai dar vitória lá no teu lar Essa macombaria ele vai desmanchar Ele vai dar vitória se você crer Essa bomba gira, já vai cair Ele vai dar vitória pra você Prepara as tuas balas, você vai se mudar É a última mudança, não vai te arrancar de lá Não vai te arrancar lá naquele lugar Ele vai te exaltar lá na turma e na nossa Se na vida da que anda na meu Se você quer da glória Se você quer da glória Te mantendo a glória E se tu quer da glória Te mantendo a glória E quem quer gor Da turbina da comibida E quem quer beber Tipa de qua show de mape E quem tem glória na glória Quem tem glória na glória Quem tem glória da glória Quem tem glória da glória Olha aí Ele vai dar vitória Ele vai dar vitória Da glória Ele vai dar vitória Da glória pra você Da glória pra você A igreja dá um braço de glória Avisa quem estou de pé Vai ter até quem não acredita Avisa quem estou de pé Quase milhas foram Sancher dobradas Porque quanto mais não dá É pra tentar me derrubar O meu Deus me põe de pé A glória da glória da glória A glória da glória A glória da glória Aleluia Aleluia Nessa hora Nessa hora eu me lembro Do irmão Daquele filho próprio Do que dizia Vai pra ter que fazer a fé Vai pra ter que fazer a fé Já pra isso Aí quem soube a dor Eu também tenho um pai Que me há na presença do que é E quem não A todo custo Tem que ter tudo Vai lá Vai lá Me pega quem falou Canta-me Avisa Avisa que eu estou de pé E quem contou O fim dos vejinhos Avisa que eu estou de pé Gosto Aleluia Aleluia Vem Vem Qualquer Vem Pra ter que fazer a fé Que eu estou de pé Avisar Avisa 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 Eu estou de pé Eu estou de pé Você está de pé Você está de pé Você está de pé Você está de pé Que foi estrapeada para o céu Vai lá Na recheada da galera Se eu A vida que eu estou de pé Enquanto eu vou Vindo os meus dias A vida que eu estou de pé Quais minhas cores Serem dobradas Porque quanto mais Eu tô de Deus Me tô de mar Oh meu Deus Me corre de pé Quem é que ele tá te colocando de pé Quem é que ele tá colocando de pé Ele tá te colocando de pé Ele tá te colocando de pé Tu não vai perder essa beleza não Tu não vai cair Tu não vai cair Tu não vai cair Tu não vai cair Ele te colocou de pé Corracha Aleluia Aleluia Eu vou dar a volta por cima Ele cumpri o que prometeu Eu vou dar a volta por cima O que passou, passou Chega de chorar Eu vou dar a volta por cima Tanto que eu vivi Foi uma lição Eu vou dar a volta por cima Quem é que ele tá colocando de pé É chão Aleluia 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 É o Deus que dá valor a quem o homem humilhou É o Deus que uma virada em minha vida meditou Às vezes a gente erra tentando acertar E o nosso nome vira o alvo de quem tem a acusar Mesmo o mar jogado, temos que continuar Quem olha e desce aqui em baixo Amanhã por cima vai estar desatando E quem impedirá o comando de Deus? Eu vou dar a volta Ele cumpre o que prometeu Eu vou dar a volta O que passou, passou, chega de chorar Eu vou dar a volta E tudo que eu vivi foi uma missão Eu vou dar a volta Eu vou dar a volta Eu vou dar a volta E tudo que eu vivi foi uma missão Eu vou dar a volta Eu vou dar a volta Vai virar Vai virar Vai virar Quem quer levantar a mão? A página da minha história Meu Deus Vai virar Confetindo aí, Gabriel Vai virar Vai virar A página da minha história A página da minha história Meu Deus Vai virar Vai virar Vai virar A página da minha história Meu Deus Vai virar E quem impedirá o margem de Deus? Eu vou dar a volta, eu vou dar a volta Ele cumpriu o que prometeu Eu vou dar a volta, eu vou dar a volta Eu vou dar a volta, eu vou dar a volta Eu vou dar a volta, eu vou dar a volta Tudo que eu vivi, foi uma lição Eu vou dar a volta, eu vou dar a volta Eu vou dar a volta, eu vou dar a volta E quem impedirá o margem de Deus? Eu vou dar a volta, eu vou dar a volta Ele cumpriu o que prometeu Ele cumpriu o que prometeu Ele vai cumprir, Ele vai cumprir, Ele vai cumprir Se você crer, adore a Ele aí Ele vai cumprir, Ele vai cumprir Ele vai cumprir, adore a Ele aí Ele vai cumprir, Ele vai cumprir Ele vai cumprir, Ele vai cumprir E quem impedirá? Eu vou dar a volta, eu vou dar a volta Meu coração perdeu! O que você passou, o que você passou Ninguém me impedirá Com a dignidade Eu vou dar a volta Eu vou dar a volta Eu lhe cumpri O que me prometeu Eu vou dar a volta O que você passou Eu vou dar a volta Tudo que eu vivi Eu vou dar a volta Eu vou dar a volta Por cima Quem pode adorar Dar a volta Por cima Agora ele diga agora É Deus, irmão Cada um pra trás O professor da Kadosh